Música É o novo vídeo do verão, na geral, ela joga no mundo, não dá pra resistir Porque tem uma quadra de santina, de uma palestra, faz esse sol de pé da esquina No canceiro, o Unicóndice é que se alcança, não é bom, não é bom, não é bom Mas não tinha essa menina, não é bom, não é bom Eu vou andar na língua, vem, vem, vem E quero ver o mundo vencer, vem, 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 vem Eu vou andar na língua, vem, 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 vem E quero ver o mundo vencer, vem, vem, vem Música Pobre dica! Pobre dica! Pobre dica! Pobre dica! Pobre dica!